A Minha Tome na Paz E outro aqui na chegada e nesse já faço esmarrar Olho um tirão lá no fundo da invernada E outro aqui na chegada e nesse já faço esmarrar Com a sorte com a minha cadela baia Que as vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra riba, nos arranho, eu me garanto Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra riba, nos arranho, eu me garanto Depois que eu boto a curva da perna no arranho Pode frouxar minha cadela só que roche pelo meio A minha cadela sai pegando pelas ventas Eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas A minha cadela sai pegando pelas ventas Eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas Pra quem não sabe meu apelido é porvadeiro E desde que eu vim da fronteira eu dou pau em égua porreada Meu professor foi o maragato tenor que mora ali no corredor Pra adiante da encruziada Tanto com a sorte que a minha cadela vai É que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra riba, nos arranho, eu me garanto Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra riba, nos arranho, eu me garanto Depois que eu boto a curva da perna no arranho Pode frouxar minha cadela só que roche pelo meio A minha cadela sai pegando pelas ventas Eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas A minha cadela sai pegando pelas ventas Eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas O que é a minha cadela sai pegando pelas ventas Eu afirmo na soiteira e abraço nasäft internas Eu remixi do nosso皇ê Eu e a minha cadela Eu e afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas Eu me paro la unforgettable Eu te buyer Eu te referrals Eu te amo Eu te amo Eu te amo Leенить Eu te amo Eu te amo I te amo